Eu estou hoje presidente do Fórum Nacional de Pessoas Trans, Negras e Negros, que é o Fonatrans. Nós recebemos a semana passada um telefonema que a gente não acreditou. Representante do Tinder América Latina, ele pesquisou sobre o Fonatrans na internet, segundo ele. Pesquisou e viu todas as nossas campanhas educativas de empoderamento, de combate ao feminicídio. E aí ele disse que queria fazer uma parceria com o Fonatrans e fazer uma doação esse ano. Em recursos para fortalecimento institucional. E aí a partir dessa doação, para a gente fortalecer a instituição, que é comprar computador, colocar internet, comprar impressão. E também fazer um festival online, que a gente inicia agora em janeiro. Ajustou a doação deles. A gente tirou parte desse recurso para fazer um pequeno auxílio emergencial para a Picos. E a gente acredita que se todo mundo fazer um pouquinho, a gente vai conseguir resolver. Então nós vamos fazer esse auxílio emergencial. Para 10 pessoas trans de Picos. E os critérios é ter que estar desempregada e ser uma pessoa preta. Por quê? Porque 80% da população trans desse país é preta. E se você avaliar o mapa de assassinatos do Brasil, que esse ano já passa de 300, 80% são da população preta que está desempregada e está na população, quando se fala, de mulheres trans. A gente quer liberar uma parcela ainda antes do Natal. A primeira parcela é de 100 reais, porque é 100 reais o valor agora em dezembro e em janeiro outros 100 reais. São 200 reais para cada pessoa. A gente pode ser aqueles que a gente consiga articular para ampliar. Porém, é esse valor, porque esse recurso para o auxílio emergencial não estava previsto. Nós que instituímos aqui através da instituição. Então vai ser 10 pessoas. Nós sabemos que a população trans de Picos não é muito grande. Mas vai ser 10 pessoas beneficiárias. E a partir da semana que vem, a gente vai lançar um formulário no Google para as pessoas preencher. E, inclusive, tem que anexar uma foto para certificar se é trans. E o recurso será pago em conta corrente que a gente está pedindo nesse formulário de cadastro. Eu fico feliz, inclusive, a agradecer vocês da mídia, agradecer a TV Picos, porque foi através de vocês que nós ultrapassamos as fronteiras de Picos, do Piauí e do Brasil. Porque só através de vocês que a Tinder passou a nos conhecer. E a partir da semana que vem, a gente vai lançar um número de cadastro.